Após Real Arquemes golear na tarde do último sábado, Rio Crespo, por 6 a 1, o time se prepara para o seu último amistoso antes de estrear no campeonato rondoniense. Com passagens por vários clubes profissionais, Jailton atua no time como meia-atacante. Apesar de ter acabado de chegar, ele relata a evolução do grupo. O grupo já está treinando desde o dia 17 de dezembro e a gente vê que tem uma evolução, tanto tática, como técnica, como física. Então, espero que no próximo fim de semana seja um amistoso de bom proveito, que a gente possa coordenar as expectativas do professor para logo mais na estreia no dia 1º de fevereiro estar todo mundo bem, para fazer o melhor possível e sair com a vitória. Confiante, Fernando Gomes tem várias passagens por clubes profissionais. O atleta veio de Presidente Prudente, São Paulo, para atuar como volante no Real Arquemes. O time me se preparando desde o começo da temporada. A gente pretende começar já com o pé direito e fazer uma boa partida lá. A expectativa é ser o melhor possível. Por isso que a gente trabalha dia a dia duro e fazer um bom campeonato. Para o treinador Everton Goiano, o furacão está bem preparado e a logística de treinos antes do próximo duelo seguem intensos. A gente vem trabalhando, vem trabalhando com intensidade. E somente agora essa semana que a gente começou a meter o pé no freio, já que tem um amistoso no sábado. E acabou que a gente vem trabalhando um pouco mais intenso com bola, agora com os atletas que chegaram primeiro. E esses atletas que estão chegando depois, estão trabalhando um pouco o aspecto físico e técnico comigo, ou seja, trabalhando dobrado. Mas a gente espera poder dar uma reajustada boa na equipe, pelo primeiro amistoso que a gente fez, corrigir os defeitos para a gente poder tentar fazer uma boa campanha. E o Jair Ariquemes tem mais um amistoso programado para este sábado, às 16h, contra o Guaporé, no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. E a estreia para o campeonato rondoniense está programada para o dia 1º de fevereiro, diante do Guajará, no estádio Gentil Valério, aqui em Ariquemes.